Olá meninas, olá pessoas, tudo bem com vocês? Hoje aqui é sábado, dia 20 de julho, o tempo tá indo rápido né gente, tá passando. Como eu tinha falado pra vocês gente, eu acordei de manhã e eu ia gravar o vlog, só que o meu filho acordou daquele jeito, com a macaca, aí eu acabei não gravando. Já limpei a casa, já lavei a roupa, já dei uma organizada, ignorem aquela baguncinha ali de trás gente, é porque eu não tenho onde pôr as coisas e eu não faço cenário pra ficar gravando vídeo, mostra a minha vida, a minha realidade e como eu sou. Tem os mantimentos, as coisas na gaveta, aquelas coisas de cima ali tá mais ou menos, depois ainda tem que dar uma arrumadinha nelas né. Então ignorem aquilo ali de trás né, e vamos pro vídeo. Gente sim, eu vim mostrar alguns produtinhos pra vocês tá, mostrar o que eu ganhei de aniversário, que chegou gente, eu estou in love, mente in love né. É, que mais? Ah, e uns outros produtinhos que eu comprei ontem também, que eu tava precisando muito gente, eu tenho a pele muito oleosa, eu não sei se vocês estão vendo, mas assim, ainda lavei o rosto, tá vendo? Mas ainda assim ó, ela brilha, né. É, o meu rosto ele escorre muito óleo, então é, eu tenho que comprar produto somente para peles oleosas. Eu procurei, vamos, vamos partes, eu procurei um protetor solar pra pele oleosa. Eu vi nas, nas blogueiras né, no vídeo das blogueiras aqui no Japão, na lojinha das meninas que vendem produtinhos aqui do Japão né, que exportam pra outros países, que tem um, um protetor, ele é do vidrinho branco, da tampinha branca, porém gente, ele tá em falta, ele tá em falta, eu fui em dois lugares aqui e eu não achei. E ontem eu chamei a moça da farmácia, perguntei pra ela, falei, olha, minha pele é oleosa e tal, é, teria como você, é, ver um produto pra mim né, um protetor solar pra pele oleosa, minha pele é muito oleosa, mas ela falou, mas você quer pra não, não ficar oleosa perto, eu falei, é, é óbvio né, e aí ela me recomendou esse daqui, só que eu peguei um pequenininho tá, ele é bem mais baratinho, ele é um pequenininho, ele tem grande desse daqui tá, é um pouquinho mais caro, mas eu peguei esse pequenininho pra experimentar. Ontem ela passou no meu braço, vou passar aqui pra vocês verem também tá, ele fica bem sequinho mesmo gente, bem sequinho, né, então cheirinho bem agradável, vou passar bem um pouquinho, não sei se vocês vão ver a diferença tá, ó, eu passei aqui ó, ele fica bem sequinho, bem sequinho, vocês não vão conseguir enxergar, mas além dele ficar mais clarinho, ele fica bem, bem sequinho, o cheirinho dele é bem suave tá, ele também é um protetor solar, de, é, só que ele é milk, ele não é em gel, ele é milk, tá, é, 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 são por o tecumirco, ele é da marca Cossê, 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 aqui ó, ele é da Sport Beauty, da Sport Beauty, né, e ele deve ser bom gente, porque o maior dele é muito caro, o maior dele tá 2.400, esse aqui eu paguei 1.000 ienes, é o tamanho de um protetor na verdade, né, ela falou que era o menor, né, como é um, eu não uso sempre protetor, então eu não achei necessidade de eu tá comprando um grande, né, por enquanto, porque como eu faço poucas vezes maquiagem, às vezes passar lá fora alguma coisa, então o ideal seria um pequenininho, até porque eu posso carregar na bolsa também, né, esse é um, e depois tem um, que é esse aqui, é o Make Keep Must, eu vi umas resenhas de umas meninas que estavam usando, e Nane, ele tá falando que, é, é, a maquiagem, ela não sai, você pode tomar chuva, pode, se passar, pode chorar, que a maquiagem não sai, né, eu não fiz o teste ainda dele, é da mesma marca do, do, do protetor solar, ó, Cossê, né, o pessoal falou que é muito bom esse aqui, quando eu fazer minha maquiagem, eu vou testar ele, pra você ver se realmente ele é bom, tá, só tô fazendo uma pequena resenha, gente, mas quando eu usar os produtinhos, eu vou mostrar pra vocês, ai, agora chegou a hora mais linda da minha vida, gente, meu presente de aniversário, né, que eu ganhei, a pessoa me deu o dinheiro pra mim pagar o meu presente de aniversário, e eu comprei, né, deixei pedido, e a Aline, da LM, LM Boutique, muito atenciosa, Aline, muito obrigada, chegou tudo certinho, tudo muito lindo, e eu ganhei, gente, até um brindezinho, ó, que é da Revolution, o Illuminate, 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 é, e é, primer, ele é um primer pros olhos, né, e aí, né, eu ganhei, esse daqui, que é um fixador de maquiagem, olha que linda, gente, a embalagem, é muito top, é muito top, né, eu tô com o costume de ficar olhando pra cá, porém, a câmera é aqui, né, muito top, tá, e obrigada, a pessoa não quer que eu fale também, tá, e obrigada, a pessoa que me deu o presente também, tá bom, eu amei, eu estou em love com isso, gente, eu vou gravar a receitinha ainda do pão, junto hoje nesse vídeo, tá, eu só tô fazendo uma resenha do produto, vou mostrar, ó, olha, olha que lindo, gente, tudo massa, né, preto e dourado, olha, é, fixador de maquiagem, quem quiser procurar a Lini, a, na LM Boutique, né, dá uma perguntadinha pra ela, é, ela é muito atenciosa, tá, gente, muito atenciosa, super vale a pena, tá, aqui é o primer, o primer, ele parece um, um lip, um lip, meu filho tá dormindo, né, vocês tão vendo o silêncio, é porque ele tá dormindo, gente, ele acordou hoje, ele acordou umas seis e meia da manhã, ele tá até agora, ó, agora são exatamente, acho que é meio de meio ali, tá parecendo meio de meio, porque eu nem o final, ó, eu terminei de fazer as coisas agora, lavei, aí eu falei, vou fazer o vídeo, a resenha, aqui, ó, ele é, tipo um lip, tá vendo? Muito obrigada, Lini, pelo brinde, eu a, apaixonei, gente, e, antes de eu falar da paleta, deixa eu falar uma coisa pra você, vai chegar alguns produtinhos do Brasil, eu não sei se é pra esse mês ainda, pra mês que vem, provavelmente pra mês que vem, muitas paletas da Ruby Rose, da Fenza, e da Louis Ansi, paletas lindas, gente, super pigmentadas, eu pedi algumas pra mim, né, assim, né, e alguns outros produtinhos, né, então, ela vai chegar, tá, foi pedido, é, vai vir várias paletas, gente, paletas pra tudo quanto é gosto, cores, né, então vocês ficam ligadinho, que além de eu fazer vídeo no canal, eu vou fazer live mostrando os produtinhos, ignorem minhas outras, mostrando as, as paletas, tá bom, quando elas chegarem, eu só vou dar uma ajeitadinha nelas, tudo tal, eu vou colocar a numeração, né, porque pra alguém que se interessar, e quiser as paletas, pra ficar mais fácil, tá bom, por enquanto, eu só vou trazer as paletas, porque, né, gente, os outros produtos, batom, é, rímel, essas coisas assim, base, né, é, as pessoas geralmente compram aqui no Japão, né, nas lojas de maquiagem e tal, é, o que é difícil da gente ver, são paletas bonitas, né, paletas de sombra aqui no Japão, né, então, é, pedi de lá, tá, umas paletinhas de sombra, vai chegar, eu vou fazer um vídeo, vou fazer o live mostrando pra vocês, tá bom, então, fique ligadinho, ai, gente, nada mais, nada menos, 196 cores, pra mim, divertindo, olha o tamanho dela, e vou falar, não tem resenha em português, tá, gente, da paleta da, 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 da Revolution, de 196 cores, ela é linda, ó, ela é bem grandona, muito linda, eu vou abrir aqui pra vocês verem, olha, ó, aqui, ó, aqui atrás dela, né, e, aqui a frente, isso aqui não é vidro, tá, gente, isso aqui é um plástico, mas ainda ela é bem firminha, tá, e eu vou abrir ela pra vocês verem, gente, sim, ela é linda, muitas cores, olha que linda, as paletinhas, ela é bem, pigmenta, olha, gente, olha a pigmentação delas, olha, vou pegar um marsal aqui, aqui, deixa eu ver mais, olha, gente, que linda, muitas cores, pra mim, me divertir, ela tem 196 cores, e é muito linda, vamos lá, vou fazer um vídeo, com ela, né, olha, o vídeo tão bom, é uma coisa que eu amo, maquiagem, adoro, então, essa foi a resenha, né, dessa paleta, do, 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 do primer, né, que eu ganhei da Lini, e esse daqui, ó, o fixador, quem se interessar pela paleta, o fixador, esses produtinhos, procurem a LM Boutique, é muito atencioso, tá, gente, super recomendado, e os outros dois produtinhos, na farmácia mesmo tem, tá, na farmácia japonesa, aqui, ó, esse daqui, e esse aqui, tá, então, gente, essa foi a resenha das maquiagens, os presentes que eu ganhei, esses dois produtinhos que eu comprei, vou falar uma coisa pra vocês, daqui a pouco eu volto, fazendo o pão, tá, eu vou ensinar passo a passo, a receita, ela fica, maravilhosa, esse pão, tá, bom, então, segurem aí que eu já volto, Oi, gente, voltei, vou fazer agora, o pão, tá, eu vou mostrar pra vocês aqui, todos os ingredientes, que eu vou utilizar, e o passo a passo, também, tá, pra vocês agora, pra vocês fazer esse pãozinho, maravilhoso agora, por café da tarde, né, pra café da manhã, de amanhã, pra receber uma visita, tá bom, é, então, vamos lá, pros ingredientes, pra receita desse pão, você vai utilizar, mais ou menos, essa quantidade aqui, gente, de sal, tá, mais ou menos, ela tem mais ou menos, uma colher rasa de sal, mais ou menos, é, 15 gramas, 20 gramas, de fermento, biológico, pode usar o fresco, também, um ovo, uma colher de açúcar, e mais ou menos, gente, meia xícara de óleo, tá, a farinha, eu vou usar, essa farinha, própria, pra pão, tá, vou botar essa farinha, um pouco pra cá, essa farinha, pra pão, e o fermento, pra vocês não ficarem, na dúvida, eu queria esse fermento aqui, tá, que é da mesma marca, que da farinha, pode usar, sim, fermento diferente, pode usar farinha diferente, tá bom, e o leite, um copo de leite, morno, tá gente, então, esses são os ingredientes, pro pão, somente, pra massa, tá, e na hora que eu for fazer, pra rechear, eu mostro pra vocês, o recheio, tá, que eu vou usar, queijo, e presunto, tá bom, então, fiquem ligadinhos aí, então, vamos lá, gente, para preparar, eu vou colocar aqui, o fermento biológico, pode fazer num bolo, numa bacia, vou colocar o sal, se você ver que é muito sal, você pode colocar menos, eu vou colocar um pouquinho menos, olha, eu acredito que essa quantidade esteja bom, e sobrou essa, tá, se faltar depois, você pode pôr, o açúcar, um ovo, e o ovo, e você vai dar uma misturada, desculpa gente, até coisou, mas, é, cortou um pouquinho, porque entrou a ligação aqui, mas, está aqui, ó, ela toda misturada, aquela misturinha, se vocês perceberem, ela já está fermentando, tá, agora, nós vamos colocar o leite, mais ou menos, essa quantidade, tá, ainda sobrou um pouquinho aqui, eu coloquei um pouquinho a mais, para ferver, o leite morno, e aí você mistura, ó, e aí gente, aqui não tem segredo, tá, é você colocando a partir de agora, a farinha, eu vou fazer, para, para, para poder agilizar um pouquinho aqui, tá, é, a farinha até dar o ponto, pronto, quando der o ponto da massa, eu vou vir aqui, e falo para vocês, a quantidade de farinha, porque na verdade, aqui tem um quilo, eu falo para vocês, o quanto eu usei, se precisou colocar, um pouquinho a mais de outro, tá bom, então, até daqui a pouquinho, eu volto com vocês, gente, já voltei aqui, já sovei a massa, ó, ela está bem fofinha, vocês podem perceber, ela já está até crescendo, tá, ela está bem fofinha, agora, eu vou tampar ela, com um paninho de prata aqui, só voltei para mostrar para vocês, tipo uma bolinha com ela, coloquei as pontas para dentro, gente, a farinha, eu não cheguei a usar um quilo, a farinha, ela sobrou, ó, mais ou menos, esse tanto, tá, então, foi só até ela, dar o ponto, pode ver, que ela já não gruda na mão mais, ó, ela está super macia, ó, né, e aí, foi, quando ela crescer, e eu for enrolar o pãozinho, eu volto com vocês, gente, voltei com vocês aqui, ó, a massa cresceu, olha, gente, ela está muito fofinha, muito, tá, ela está uma textura incrível da massa, vocês podem ver, ó, que linda, fiz aqui, ó, uma gema, tá, com um pouquinho de orégano, e leite, peguei salsicha, queijo e presunto, com orégano, para o recheio, uma forma, e agora, vamos lá, eu vou fazer aqui, e quando eu tiver tudo prontinho, eu mostro para vocês, tá bom, aqui o formato, vocês podem fazer como vocês quiserem, pãozinho, enroladinho aberto, enroladinho, da forma, em que vocês acharem, melhor de fazer, tá, e a hora que, eu terminar, eu vou mostrar para vocês, como eu faço, gente, voltei aqui, com o pãozinho, já pronto, ainda não fiz tudo, olha que lindo, olha que cor linda, gente, quando a gente passa, só a gema, ela fica uma coisa estranha, mas olha só, acrescentei com leite, olha que brilho que deu, olha que coisa linda, gente, que ficou a cor dela, eu vou tentar clarear um pouquinho mais, para vocês verem, olha que lindo, ficou a cor dela, dá uma estouradinha ali, queijo, mais tranquilo, esse aqui é o de, esses enroladinhos, que são de salsicha, e aqueles outros, de queijo e presunto, olha que lindo, gente, que ficou, é isso aí gente, o meu pãozinho, a receitinha, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixa seu like, se inscreve aí no canal, tá bom? É, deixa o seu joinha aí, para nós, para fortalecer, se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, e essa foi a receitinha, do nosso pãozinho, maravilhoso, olha que lindo, gente, ele está quente, está bem maciozinho, eu não vou cortar agora, porque ele está muito quente, tá bom? Então é isso aí gente, um grande beijo, um grande abraço, e até o próximo vídeo, tchau, tchau.